Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, saiu o primeiro teaser trailer do Homem-Formiga e da Vespa E vocês sabem que eu não posso colocar o trailer aqui inteiro por causa de direitos autorais de Disney Eles são muito chatos com isso, então a gente vai fazer um simultâneo Eu vou vendo, vou analisando, vou parando o vídeo, vou falando, já fiz vários vídeos assim aqui Se você quiser ver o vídeo completo, o link está aqui na descrição do nosso site O GameplayRJ.com.br, vocês podem lá ver Então vamos começar a ver, é um teaser, é 1 minuto e 44 de trailer Mas vamos ver o que tem, vamos ver se ele vai tratar de alguma coisa da Guerra Infinita, sei lá Vamos ver, vamos ver o que vai ter aqui A gente sabe que eu quero muito ver o Hank Pym de volta Que é o ator que faz o Michael Douglas, quer dizer, o Michael Douglas é o ator que faz o Hank Pym E para mim ele que rouba a cena do primeiro filme, o Coroa, o Homem-Formiga original Mas vamos ver o que vai rolar nesse aqui agora, vamos lá Play Aí, maneira sinistra aí que no final do Homem-Formiga, no primeiro filme do Homem-Formiga Ele chama, na verdade o pai mostra para a filha a roupa da Vespa e dá para ela No pós-crédito, a gente não vê isso durante o filme, né Mas aparentemente ela já estava trabalhando de vez para antes E aí ele pergunta, se eu tivesse chamado você, você viria? Eu acho que nunca sabemos Jamais saberemos Mas se você tivesse, você nunca teria sido roubado Vamos ver do que vai ser esse filme, né Você viu ali que ele foi, o FBI estava dentro da casa dele Aquela tornozeleira parece que está nele, então ele foi Ah sim, calma aí, vamos lembrar da minha história aqui O Homem-Formiga estava preso na Guerra Civil Então, aparentemente a galera que foi preso foi solto Mas ficaram sob investigação Uma coisa mais razoável do que manter os caras presos lá para sempre, né Aquele lugar esquisito Então vamos lá Espera aí, mas e o Capitão América? Ih, está confuso isso aqui Por quê? O Capitão América estava preso O Homem-Formiga estava preso Né, o Gavião Arqueiro estava preso também Falcão estava preso Todas eles estavam presos E aí aparentemente eles vão ser liberados Mas aí o Capitão América Bom, não sei Mas aparentemente foram liberados Mas vivendo ali sobre custódia e tal Vamos lá E a gente já viu aí na tela que vocês viram, né O Michael Douglas está no filme Que é o pai da menina Que eu esqueci o nome da personagem Da Kate do Lost Né, da Vespa É o Hank Pym They pay the price Thanks to you we had to run Nossa, viu essa, moleque? O cara encolheu um prédio inteiro Um prédio inteiro ele encolheu Pois é E eles tiveram que fugir, viu? Aparentemente Deve ser o prédio dele Ele deve ter feito isso Valeu Tá, mas quem é o vilão do filme? Ih, rapaz Um capeta aí Ih Viu ali o Morpheus? Morpheus está no filme, ué? O Morpheus está no universo cinematográfico da Marvel e da DC Porque ele é o Perry White no... No... É o chefe do planeta diário, né O editor chefe do planeta diário Perry White no universo da DC Agora ele está aqui na Marvel também Não sei que personagem ele faz Mas está aí Heróis de verdade Não em tamanho real Caraca, ficou giant Irado Ficou maneiro a roupa da Vespa também Gostei Bem parecido com a dele Não, isso que eu ia falar Porque ela está aparecendo meio que sem asa Mas aí apareceram as asas da Vespa Que ela voa, né E aí realmente Deu asa pra... Pô, por que que nem ele pode ter asa também? Voar É bonzão, né Pô, eu estava esperando ele falar Não, eu tinha Mas você é formiga e formiga não tem asa Quer dizer, algum tipo de formiga tem Mas na maioria não tem Então... Homem-formiga e a Vespa Caraca, o bagulho gigante da Hello Kitty 5 de julho Bom Isso aqui é um teaser trailer De excelente qualidade Que é um teaser mesmo Não sabemos absolutamente nada que vai acontecer Aparentemente eles estão lutando contra o crime normal O vilão aparece assim Em relances A gente não vê quem é o vilão de verdade em momento nenhum Eu não sei quem é Aquela pessoa lá de máscara branca e tal Não faço ideia quem é esse personagem Então, legal Gostei Muitas perguntas agora Não gostei O que vocês acharam aí do novo trailer do Homem-Formiga? Galera, comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se não gostaram, não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias, vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau